Eu sei que o maior desafio desse momento é a convivência com o gerenciamento das nossas próprias emoções. Então, muitas vezes nós somos os nossos piores inimigos quando estamos preocupados, quando estamos ansiosos, quando estamos com medo. O medo nos leva, o medo contínuo nos leva para o estresse, que é quando nós deprimimos o nosso sistema imune, que é quando nós enfraquecemos o nosso sistema endócrino e fragilizamos o nosso sistema nervoso e comprometemos praticamente todos os sistemas do corpo, como se ficássemos desfarnecidos e mais disponíveis para que as doenças tomem conta do nosso corpo. Então, sempre que você estiver em algum estado, seja de ansiedade, de medo, de insegurança, eu convido você para respirar lento e profundamente. Você pode aproveitar e tocar nessa glândula timo aqui, que é uma glândula. Você tocando 21 vezes, pelo menos, você vai ativar o seu sistema imune, vai trazer você para o estado de presença. Procure mudar a sua postura, ficar em uma postura ereta, ombros eretos. Faça a pose da Mulher Maravilha, coloca nas mãos aqui do lado. Só essa pose você, em pé, com as pernas abertas, ela muda quimicamente a sua energia, a sua vibração. Ou seja, cuide de você. Não se deixe que os pensamentos intrusivos desliguem a TV. Para que é que você está ouvindo tanta notícia ruim? Para que é que você está se motivando em estar lendo coisas o tempo todo, vendo, entrando em vibrações baixas, de baixas energias, de baixas frequências? Então, tudo isso é que termina disponibilizando o nosso corpo em faixas de frequências que são deletérias para nós. Então, eu vou convidar você para fazermos, nesse momento aqui, uma mudança dessa faixa de frequência, usando o nosso querido sino tibetano. E convidando você para inspirar, inspirar lentamente. Ouça o sino em um som curativo, para que você possa internalizar essa frequência, imaginando uma dupeza, uma purificação, um acolhimento, empoderamento, para que você possa conectar-se ao seu potencial de auto-cura, ao seu potencial de auto-aceitação, de auto-valorização, de auto-confiança. Então, apenas inspire, expire, lente e profundamente. Muito som, sinta essa vibração, fazendo como se fosse um polimento no seu corpo, nas suas células, trazendo você para um ambiente de paz, de alegria, de conexão, de amor, de amor próprio. Lembre-se, quando criancinha, na sua inocência, ali ainda sem estar corrompido, incorrompido pelos sabotadores, quando você estava conectado diretamente à sua naturalidade. Então, olhe nesse momento para essa criança, sorrindo, na sua pureza, na sua energia, na sua espontaneidade, na sua coragem de expressar o que sente. Então, conecte-se à sua criança interior, trazendo essa força, essa autenticidade, essa energia, acordando dentro de você o seu poder pessoal, de forma que você possa gerenciar melhor as suas emoções. Quando elas gritarem dentro de você, é a hora de você ancorar esse momento agora, em qualquer situação que você esteja vivendo. E lembre-se desse momento. Imagine ouvindo o som do sim, respirando, toque no seu timo, toque no seu timo, enquanto você dá comandos ao seu corpo, dizer, eu estou em paz, eu estou tranquilo, eu estou no ponto da minha mente, não estou presente, eu sinto forte, eu sinto preparado para tocar o além da minha vida, escolher a melhor direção do que é direcionar os meus passos. que você possa me ver se essa criança interior iria agradecer a cada momento presente, a cada oportunidade que a vida está consulitando por você. A grande esse estado, a humildade, a autoconfiança, a paz interior e graças a Deus. Connecte-se.